Olá, amigos. No ano que vem teremos, além da Copa do Mundo, eleições para presidente, governador, senador e também para deputados federais e estaduais, pois a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal acaba de aprovar, isso foi na quarta-feira, 17, projeto de lei que regulamenta a impugnação de pesquisas eleitorais. A autora da proposta é a senadora Ana Amélia e ela explica que seu objetivo é evitar, por exemplo, que institutos de pesquisa de fundo de quintal, contratados em cima da hora, influenciem o voto de eleitores, sobretudo em municípios do interior. Ora, tem razão a senadora em seu propósito que recebeu o voto favorável do relator, o senador, Assir Gurgax, PDT de Roraima. Agora o projeto segue para tramitação na Câmara dos Deputados. Ora, nem seria necessário dizer que uma iniciativa dessas merece respeito e atenção. A própria senadora, entretanto, entende que o projeto não vai afetar pesquisas feitas por institutos, abre aspas, sérios. É aí que sempre vem a armadilha das leis. Elas muitas vezes acabam beneficiando em infratores ou então os mais fortes. A intenção é botar ordem na bagunça que a realização de pesquisas, principalmente no interior, ratifica e justifica a senadora Ana Amélia. Já o meu temor é que uma nova lei pudesse alijar os pequenos institutos sérios de realizar pesquisas. Afinal, não é todo mundo que tem cacife para contratar um Ibope ou um Instituto Folha, entre outros aí. Aliás, quem garante a seriedade desses grandões, não é mesmo? Muito antes, pelo contrário. Eles é que dispõem de recursos materiais e humanos para maiores fraudes. Na verdade, o projeto da Ana Amélia acrescenta um artigo à lei das eleições permitindo ao Ministério Público Eleitoral, aos candidatos e aos partidos políticos ou às suas coligações, impugnar o registro ou a divulgação das pesquisas eleitorais quando elas não atenderem às exigências do artigo 33 da lei das eleições, onde é apresentada uma lista de exigências para as pesquisas, como a obrigação de registrar na Justiça Eleitoral, no mínimo cinco dias antes da divulgação, quem pagou pela pesquisa, os valores gastos, a metodologia, o período em que o levantamento foi feito e o questionário aplicado, além do plano amostral, entre outros itens. Já também o artigo 34 da lei prevê que os partidos mediante requerimento à Justiça Eleitoral poderão ter acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados das entidades que divulgaram as pesquisas. Ora, nenhuma novidade até aí, posto que isso já era lei e é obrigatoriedade para a divulgação de uma pesquisa. A senadora mesmo explica que as medidas contidas em seu projeto já se encontravam na resolução 23.364-2011 do Tribunal Superior Eleitoral, que regulamentou as pesquisas das últimas eleições municipais do ano passado. Assim, ela diz que está apenas propondo que tais normas passem a constar em lei formal para dar-lhes estabilidade e mais legitimidade. Ah, bom, para mim, isto é chover no molhado, mas a intenção tem lá seu valor positivo, não vamos desmerecê-la. Infelizmente, para mim, fica claro que quem seguir as normas pode publicar a pesquisa e isso não nos isenta de estarmos livre de fraudes. As fraudes poderão continuar acontecendo porque nós vivemos no Brasil, nós sabemos que aqui tem jeitinho para tudo e quem é amigo do rei, quem tem bufunfa, quem tem grana, faz o que bem entende. Tomara que essa lei regulamentada resolva algo. Não acredito muito. Por hoje é isso. Um abraço a todos. Obrigado.